A banalha de força entre Fushiguro e Red-san continua, só que aqui a gente tem alguns complementos de forma bem interessante, né? A gente vê que o Red tá aguentando bem mais peso que o Fushiguro. No começo do capítulo a gente viu que o Fushiguro foi extremamente inteligente, ele concentrou seus cegos nos pés pra fortalecer ali, né? E aguentar o peso, enquanto que o Red-san não fez isso e se lascou ele e quebrou aqui, né? Ele fraturou sua fíbula direita e seu tornozelo com esse peso. É dito no capítulo que o Fushiguro está segurando ali 2.4 toneladas, né? Baseado ali no peso da água, dos calos e tudo mais, enquanto o elefante pode chegar de 3 até 6 toneladas. Colocando uma média ali de 4 toneladas e meia. Vamos colocar mais ou menos essa média, que é o que o Red-san está carregando então, por isso ele se lascou. E eu achei aqui, continuou o negócio do capítulo passado, né? Enquanto o Red estava vendo encontrar uma saída, né? Usando uma estratégia estilo xadrez, tentando ficar um passo à frente, encontrar uma saída e encontrar. O Fushiguro está só tentando ali se livrar do Red, né? Ele poderia fazer o que fez ali, já brefou, adonde poderia brefar. E o Red está do tipo, eu tenho uma última carta na manga, né? Eu vou entrar ali no domínio dele, vou entrar na sombra dele, vou ativar essa carta na manga. Que a gente já viu que era a casa, né? Ele queria entrar, ativar a casa, a casa ia pesar, ele ia se lascar. Só que ele pensa assim, ué, se eu entrar na sombra... Quando ele diz fazer a sombra, tudo que está na sombra fica na sombra. Ou seja, se eu entrar na sombra, eu vou ficar na sombra. Não sei se eu posso respirar lá. E se eu não puder respirar, e se eu morrer lá, eu vou ficar preso lá pra sempre? Então não, vou ter que ativar aqui fora. E ele não consegue, na hora que ele vai ativar, o elefantão pesa. Porque até então ele está se vindo com as duas mãos, o elefantão pesa, ele cai. Eu achei muito inteligente da parte dele. E isso foi muito legal poder cair lá, né? Que ele vê que ele vai morrer. Ele ativa o carro, e o carro tira ele pra fora. Ele explica como isso funciona, né? Quando as ordens se ativam, ele manifesta o objeto. Uma vez que ele dá uma ordem pro objeto, e o objeto cumpriu essa ordem, o objeto desaparece. Isso explica como que tinha uma faca dentro do rabanete, né? Você vê que ele tá com o rabanete, a ativação do rabanete era o quê? Explode a faca, tava lá dentro. Eu gostei disso porque realmente, no último capítulo, ele só ativou o carro e deixou o carro cair. Ele não deu nenhuma ordem. Pro vaso, ele deu a ordem de cair em cima do Fushiguro. Pro caminhão também, de atropelar o Fushiguro. Então, todas as coisas que apareceram, ele deu a ordem pros drones. Pros drones perseguirem. Pra mobilete, pra mobilete carregar ele. Os carros não. Só deixou cair. A mesma coisa aconteceu com a casa. Quando ele ativou a casa, ele também não deu uma ordem pra casa. Ele só ativou justamente por causa do peso. Pra que ela caísse ali na sobra do Fushiguro e o Fushiguro se lascasse, né? Ele até fala, ah, essa casa aqui tem mais ou menos o quê que ele falou? Ah, deve ter só de madeira umas 30 toneladas. E realmente, esse é o negócio ali. Se essa casa cai na sombra, o Fushiguro morria. Já era. Não tinha como. Mas ele foi inteligente e desativou a sombra a tempo. Essa parte eu fiquei até um pouco confuso. Foi, oxi! A casa tá caindo. O maluco dele vem tá aberto todo da água. Eu perdi alguma página. Eu até fui ler em outros lugares aí pra ver. E não. Realmente foi um negócio muito rápido. O Fushiguro desativou porque ele tava no ginásio, né? Ele ativou no ginásio. Aí quando a casa tá caindo, ele só desativou. E aí estourou o ginásio. Ali tinha uma piscina embaixo. Eu não sabia disso. Que os ginásios lá ficam com uma piscina embaixo. Isso é bem, bem interessante. Né? Tipo... Ah, não. Agora que eu tô vendo aqui a imagem. Aquelas piscinas cobertas que ficam embaixo do ginásio. É interessante isso. Aí ele caiu na piscina lá. Se lascou. Tava se afogando. E aqui, bichão. Aqui é a hora que começa a porradaria. Nossa, o Fushiguro vai pra cima. É porrada atrás de porrada. Trocação de soco. Sabe aquela trocação de soco sincera? Olha, eu tô fraco. Você tá fraco. A gente não tem mais poder. Vou trocar soco com você. E é bem interessante porque a gente vê aqui, né? Que o Red, ele tem uma última carta na manga, né? Sempre tem uma última carta na manga. A última carta era casa. Agora tem uma outra última carta. Essa funcionava que tem uma outra última carta. Toda vez tem uma última carta que nunca é a última carta na manga, né? De qualquer modo, ele tá ali na trocação de soco sincera. Sabendo que ele não pode usar algum Shikigami que vai eliminar ele. Porque o cachorro já foi eliminado. Só que não. Não foi. E eu achei essa parte bem interessante. Quando o cão aparece ali e o Fushiguro do tipo, Irmão, só as faquias não fizeram nem cócega dele. Você acha mesmo que aquilo ia fazer alguma coisa no meu cão divino? Ô, parceiro, me respeita. E é bem interessante porque assim, deu a entender nesse final aqui que o Red perdeu. Deu muito a entender que o Red perdeu. Porque o jeito que o cachorro chega nele aqui, ó. Você vê. Parece que o maluco, ele dá uma mordida nele aqui, ó. Que arrancou até a orelha do maluco. Deu um... Essa página aqui tá até com a orelha voando, né? Ou seja, o Fushiguro já pode chamar esse cão aí de Mike Tyson, né? Porque o bicho é bruto, pirra-coreira. E cara, na hora que eles veem, o Red, ele vê que tá todo lascado e ele anda muito ensanguentado. Ele fala. Bom, realmente, parece que tudo se resume às mentiras de um feiticeiro. Ou seja, nesse caso, o blefe venceu a estratégia. Então eu achei bem interessante porque, como eu disse, era um jogo, né? Enquanto tinha um de um lado blefando, o outro tava na estratégia. Mas o blefe foi mais forte do que a estratégia nesse caso. Por isso, o Fushiguro venceu. Mas eu gostei do Red, viu? Espero que ele não morra, não. Acho que é um personagem que tem muito potencial para ser trabalhado no futuro da obra. Mas não sei. Vamos ver. Se morrer também, vamos dizer que foi um bom personagem. Não foi um personagem ruim, não. Eu achei que ele ia ser pior, mas foi um bom personagem. De qualquer modo, agora eu tenho que ver aí quais são as consequências pela frente. E eu vou continuar na minha maratona aqui para a gente chegar no semanal de Jutsu Kais. E conto com a sua presença. Se você chegou até aqui e ainda não se inscreveu, se inscreve aí no canal, pô. Ajuda o canal, deixa o like. Ativa o sininho para receber as notificações. E assista os últimos vídeos de Jutsu Kais nessa maratona louca aí para me ajudar a chegar logo no semanal. Beijo no coração e tchau, tchau.